Ah não, um não. Meu Deus galera, meu Deus do céu. Salve galera, beleza, Lorde Brian trazendo de volta para o canal Bigfoot e o jogo do pé grande, mas dessa vez galera Veio a maior atualização que esse jogo já sofreu Desde que foi criado praticamente um jogo novo galera Foi refeito muita coisa, muita novidade Inclusive o pé grande foi totalmente remodelado A inteligência artificial foi refeita Os golpes e poderes especiais dele foram modificados Agora ele tem vários golpes, várias formas de atacar Com uma inteligência artificial nova, um modelo novo Fizeram um mapa novo, interface nova, armas novas Então galera, é muita novidade É praticamente um jogo novo E eu já gostava do antigo Então galera, tá prometendo Esse pé grande aqui, tá insano Eu gostei da tela aí de abertura Vem comigo, eu já vou pedindo aquele like aí pra vocês E perguntar se vocês já são inscritos aqui no canal Se não são, se inscrevam aí É vídeo todos os dias Dois vídeos por dia aqui no Lorde Brian E de um a dois vídeos por dia no meu outro canal O canal do Conde Brian galera Tenho dois canais Se inscreva nos dois e ative o sininho Que é diversão garantida E bora pro jogo galera Criar um lobby, vamos lá Olha aí, tá tudo diferente hein Nome do Lorde Vamos lá, Lorde Brian E a senha Que eu não quero que ninguém entre Jogador versus IA galera Tá aqui ó Pronto É um jogador contra inteligência artificial Tá em português galera Tá, esse jogo aqui É independente Acho que é um jogo indie Então Tá muito bom É muito bom esse jogo Eu gosto muito dessa equipe aí Que desenvolveu esse jogo Essa desenvolvedora E vamos lá galera É Tem Esse aqui é o mapa novo O parque da Redwood galera O parque nacional Redwood É conhecido não apenas por sua Vastidão Mas também por sua diversidade Plantas, animais e curso d'água Que povou o parque Atrai visitantes em todas as estações do ano As imponentes Secoias aumentam a sensação Mística do parque Inspirando lendas e contos populares Passados de geração em geração Vamos aqui galera Esse aí é o mapa que eu nunca joguei Os personagens novos galera Olha aí cara O Rick Vamos dar uma olhada Jessica Thomas Thomas é um policial Que sempre teve coragem e força Mas esse poder não salvou Seus entes queridos da morte Tem uma história trágica Por que o pé grande revelou-se mais forte? Ah, os entes queridos dele foram mortos pelo pé grande Após a renúncia Ele decide ingressar na equipe da Bigfoot Research Association BRA E evitar novas mortes Então o lance pessoal dele galera Tem mais um cara Tem mais um cara aqui O William Esse aí tem cara de bobão Então eu estou na dúvida entre o Rick A Jessica Eu nunca joguei Eu quase nunca jogo de mulher né galera Ah, olha aqui Ela tem velocidade de corrida Mais 10% E ela tem uma eficiência de cura em 15% Vamos ver o Rick O Rick é melhor na arma de fogo Dá mais dano galera E no corpo a corpo O cara é bom de porrada e de tiro Ela é mais de fuga galera E de se curar Ela é mais sobrevivência Esse cara aqui é mais vitalidade e explosivo Agora tem explosivo E essa aqui galera É o sinalizador que causa cegueira no pé grande Dura mais 15% E ela recarrega Ele recarrega mais rápido a arma Pô, cada um de um jeito mesmo Eu acho que eu vou ficar com ela galera Ela corre, foge E se cura melhor Eu acho que eu estou precisando mais de alguém assim E olha o tamanho do trabuco que ela está carregando Está aqui Blá, 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 blá A saúde do pé grande Ah, é o nível de dificuldade 2, 3 O dano Eu vou deixar padrão galera Padrão E vamos Dar um pronto E iniciar Seja o que Deus quiser galera Bigfoot De novo no canal do Lorde Brian Totalmente Remodelado Tudo novo galera Vambora Olha aí, está dizendo que o pé grande é inteligente Ele não cai na mesma armadilha duas vezes Uma semana atrás Uma tragédia aconteceu em Redwood Foram encontrados os corpos de quatro pessoas Uma mulher de meia idade E três estudantes universitários Mutilados por alguma criatura O incidente foi considerado um acidente Mas foram coletadas evidências Que podem levar a uma nova explicação do que aconteceu É hora de uma nova investigação ocorrer Pé grande matou quatro galera Três estudantes E uma mulher de meia idade Que talvez seja professora Estrutora Está aí o trailer É o mesmo Do mapa Que era o mapa novo Que agora o mapa novo É esse aqui galera Mas já era muito bacana Aquele trailer Visão noturna N Mapa M A cura no H Tab Você abre o tablet A lanterna no F Ativar os explosivos É G A roda de itens É no Q O inventário É no I Caramba Agora tem muita coisa nova mesmo E olha a arma que tem Galera Eita Vai ser complicado Eu gravar isso tudo Então tá aí galera Vamos dar uma olhada Olha aí as sequoias gigantes Lindo mapa Olha aí Melhorou muito Uma fogueira Olha aí as armadilhas Galera Vamos pegar logo Vamos procurar nessa mochila Tá vazia Não tem nada Mas armadilha Eu quero Tem isso aqui Binóculo Não deu pra pegar Opa Aqui tem coisa Não tem nada também Opa O que é isso É o tablet Peguei o tablet Tem uma caixa aqui Vazia Vamos lá galera Vamos explorar tudo Antes de entrar Aqui eu já tinha visto Aqui no chão Só lixo Galera Tá muito da hora Vamos ligar o rádio Desligar Porque pode atrair ele É nada aqui Pra pegar Também tá vazio Pô tá tudo vazio Galera Então vamos entrar No nosso trailer Aqui vai ter coisa aberta Fecha a porta Tá aí galera Sinalizador Peguei as munições Tem um mapa Dos Estados Unidos Aqui Uma cozinha Opa Sinalizador também Só que cega ele Primeiros socorros Televisão Uma bolsa aqui em cima Também não tem nada Opa Bateria para a câmera De visão noturna Barulho de lobo Kit de primeiros socorros Vazio 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 também Aqui não tem nada Vamos lá Começar de baixo Pra cima agora Munição calibre 12 Opa Que que é isso aqui Bateria de drone Ó Peguei Aqui ó Carne Peguei Munição Peguei Deixa eu ver se eu peguei Galera Aqui ó Não peguei Cliquei Botão errado Ó Não peguei nada Na verdade Galera Na verdade apertei E de novo E fechei Aqui embaixo tem coisa Não Vamos continuar hein Armadilha Olha aí ó Câmera de visão noturna Pilha Olha os desaparecidos galera Os Estudantes E a mulher de meia idade Quem é a mulher de meia idade aqui Pô Não tem nenhuma mulher de meia idade galera Todo mundo aqui muito novo Deve ser essa aqui ó Esse cara aqui parece o mais velho Mas não é Ele é estudante E essa deve ser Tipo a professora É São os desaparecidos Que a gente tem que encontrar Nesse mapa hein Vamos pegar aqui as câmeras Opa São de 12 Aqui galera A gente vai Nas câmeras Só que eu não botei nenhuma Então Não dá É Aqui também Mesma coisa O drone O rádio Vazio Kit de primeiros socorros G-lock Galera Será que isso aí é revolver de verdade? Mais kit Olha aí a nossa arma Munição 9mm O trailer agora está bem maior Bem maior não Mas tem bem mais coisa Ah não Já? Pô Ainda nem estou pronto ainda Galera Nem sei usar ainda nada Vamos ver como é que pega a arma 2 2 é Sinalizador 1 1 é o É o sniper aí 3 é faca 4 nada 5 nada 6 nada Tab 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 É o tablet Que é a roda Olha aí galera Armadilha Tá Acho que já anoiteceu hein Nossa é muito rápido Você tá louco? Tá mais sinistro Do que era antes Tá mais escuro Vamos Ligar a lanterna Ué Tá aí Liguei Ah não galera Olha isso Tá pior do que era antes Ai meu Deus Não Tá muito escuro Tá dando muito Muito medo Tá louco Tá horrível Ai O que Ai Que isso Cara A sombra mexeu ali Eu tomei um Não galera Tá Tá muito Pior Nossa Olha isso Cara Vem galera Vem galera Vamo pegar então Não 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 É ele É ele Não 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 Meu Deus Cadê Meu Deus Cadê ele Meu Deus Ele tá dando Cara Vocês ouviram o barulho Do mato Se mexendo Meu Deus Que nervoso Cara Ele quebrou Já o nosso trailer Quebrou vidro Você tá louco Cara O negócio Tá insano Tá insano Nossa Ele correu Pra cá Nossa Nossa Cara Aí Tá ali ainda Quebrou Tá quebrando as coisas ainda Que isso Cara Tá muito Má real Agora Que que é isso Cara Eu não tô tendo Nem tempo De Botar uma Armadilha Tá Botei a armadilha Aqui Galera Para colocar Carne Mantenha Tecla Para Colocar Carne Que tecla É essa Cadê a carne Pô galera Onde é que fica Guardada Agora a carne É A gente Pega De volta Isso Acho que Um pouquinho Mais confuso No outro Era mais fácil Tem Tem Uma armadilha Ali Tem Uma armadilha Agora Como é que bota Carne Aqui Galera Ó Peguei de volta Coloquei no chão Coloquei no chão Uma câmera Uma câmera Tá aqui Cadê a armadilha Ai meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Amanhece Só Ah e outro detalhe Galera De noite Ele fica com Bônus Aí de Resistência Ele fica Muito mais Poderoso De noite De dia É Menos Sinistro Então Realmente É uma boa Ideia Esperar amanhecer Galera Você tá Louco Cara Como é que Eu boto a carne Galera Ó Peguei carne Vou voltar Lá na armadilha Nem sei Se eu quero Fazer isso Ó Peguei de novo Galera Qual é Cadê a carne Ah não Não De novo Não Vocês ouviram O barulhinho Né No mato Você tá louco Cara Tá dando Muito medo Gente Olha ali A armadilha Ó Daqui É bom Que eu posso Acertar Ele cai Na armadilha E ainda Leva uns tecos Caramba Cara Que cagaço Cara Que cagaço Ele não quer que eu saia do trailer Assim eu não vou sair do trailer mais não Galera Você tá louco Cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tenho que descobrir como é que bota a carne Configurações Vamos ver Controles Vamos pular Tablet Secura Armadilha Câmera Inventário Ah deve estar no inventário Tá amanhecendo É rápido Anoitece rápido Amanhece rápido Vamos ver no inventário Galera Eu tenho que aprender Essa coisa aí Da carne Cadê carne Tá aqui E aí Tá aí o inventário E aí Como é que eu uso a carne Cara Tô com seis carnes Carne Tecla Eita Dei um tiro na armadilha E ela desarmou Vamos pegar Opa Botei a carne Só que agora tem que armar ela Peguei Que loucura Galera Pronto Ah não acredito De novo Tem que segurar o E Galera Se só apertar Vamos lá Vamos explorar Esse lugar aqui Galera Deixa eu ver Se já tá recarregado Já Vamos Vamos explorar Esse bagulho Aqui Olha E aí Tá lindo O cenário Nossa Mas tá muito Bem feito Aí caramba Caramba Virou Já era um jogo Bom galera Eu já considerava Isso aqui um bom jogo Virou um jogaço Aconselho Qualquer um A comprar Não é um jogo Caro Eu não sei Quanto é que ele tá custando Porque eu já tenho Há muito Muitos anos Já tenho Há pelo menos Uns dois anos Eu tenho esse jogo E Já gravo também Há muito tempo Opa Tô vendo construção Ali no fundo Galera Vamos botar aqui Uma armadilha Pronto Agora é rapidinho Que barulho é esse Que barulho é esse Cara Helicóptero Olha ele tem um lago Bonito Que barulho é esse Que barulho é esse Vamos botar uma câmera Aqui galera Bem aqui Virado pra Essas casas E tudo mais Tá aí Uma câmera Vou botar uma Vila do grande bosco Galera Aqui a gente vai encontrar Coisa pra caramba Então Eu vou botar Uma outra câmera Daqui pra lá Aqui assim Pegando essa parte Toda aí Vamos botar Uma armadilha Uma que eu Não pise Bem aqui Assim Com carne E vamos vasculhar Essas casas Aí galera Começar Será que carro Dá pra entrar Também O jogo Melhorou Assim Foi de Nossa Foi de 0 a 100 Galera Vamos entrar Aqui Munição 12 Tá aqui A 12 Eu acho Que é Deixa eu ver Se aparece Agora a opção De trocar De arma Ah Olha aí Na roldana Do mouse Galera Tá aqui Uma 12 Agora na minha mão Essa faz Estrago De perto Munição De 9 Milímetros Demais Galera Jogaço Melhorou Ó Machado Agora dá pra pegar O machado Antes tinha Machado Mas a gente Não pegava É muita Novidade Galera É um jogo Novo Jogo Novo E melhorado Opa Tô Tô Vindo Barulhinho Galera Tá Vamos Continuar Explorando Então Essa Vila O que Que é Isso Aqui Vou Procurar O pé Grande Próximo As cavernas Olha aí Uma pista Galera Caraca Você tá louco Isso aqui Cara Tá muito Melhor Nossa Eu tô adorando Esse jogo Esse rádio É que eu não Entendo Galera Eu não sei Pra que Que ele serve Ele só faz Esses ruídos Ali Pichação Vamos entrar Nessa casa Aqui Livro Tem ninguém Né Galera Deu pra ver Que tá Deserto Mais Jornal Munição Munição Essa casa Que é pequenininha Hein Deixa a porta Aberta Caso eu Precise Entra Pô Já anoiteceu De novo Que lugar É esse Cara Cadê Câmera Botei uma Ali Botei uma Mais afastada Ai meu Deus do céu O bicho Tá aqui Olha aí Galera Vamos ver Peter Vou para aquela Armadilha Com o Hub Ela precisa De ajuda Tome cuidado Monica Chambers Bilhetinho Tá tudo Que é lado Tá aí Biretinho Peter Não consigo te encontrar Em lugar nenhum Encontrei O diário De Hub Li Mas não peguei Eu vou te dizer Esta noite Encontre-me Na cachoeira Tem vários bilhetes Galera Tô até ficando Meio confuso Teve uma Que falou Que foi Pra caverna Não sei o que Essa aqui Já pede Pra se encontrar Na cachoeira São locais Né Que a gente Tem que dar Uma passadinha Lá Bem Aqui Não teve Nada De muito Útil Vamos sair Caraca Tem mais uma casa Ali afastadinha Caraca Tô dando Muito mais medo Do que o antigo Corre 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 Ah não Vai se ferrar Me deixe em paz Maldito Que isso aqui Liguei uma vela Aqui não tem nada Ele pode sair fora Opa Munição Ouvir barulho Lá fora Galera Eita Será que foi Câmera Eita Câmera Detectou Ah não 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 Ah não Não Meu Deus Galera Meu Deus Meu Deus do céu O negócio Tá horrível Não Meu Deus do céu Que que é isso Cara Muito assustador Que que é isso Cara O jogo ficou Insano Galera Insano Cê tá Loco Ele tá ali Ainda Ah não 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 Ah não Acaba Que que é isso Ele tá com Hit Ai não Ele vai me matar HHH Ah meu Deus Cê tá louco Cara Ah Meu Deus Meu Deus Cara Que isso Cara O jogo Tá sensacional Sensacional Ele quebra As portas Ai meu Deus Do céu Cara Me acalmar Aqui Cara Meu Deus Cê tá Louco Mas olha Ele te deu Dano no pé Grande Galera Ele deu Muito mais Em mim E na minha Vida real Do que eu Dei nele Aqui no jogo Mas Tá valendo Né Olha aí Galera Cê tá Louco Cara Põe Assustador Isso que aconteceu Agora Não é Pra qualquer Um Ai Putz Grila Que que é Isso Alô Alô Que que Da hora Que detalhezinho Da hora Galera Que legal Isso Maldito Me deu um susto É galera Esse lugar aqui É grande Então Vou botar mais uma armadilha É a minha última Carne Carne Eu acho que não tem negócio de camuflar Não tem mais Antigamente tinha E vou botar também uma câmera Galera Virada pra Pra parte da frente Aqui da Da vila Os carros Eu acho que não tem como Vasculhar Casinha de passarinho Essa casa Que eu já entrei Essa eu não entrei Também não Chave inglesa Dá pra pegar Munição Opa Munição De 12 Eu acertei Uns tiros Nele Ah não Se esse telefone Tocar de novo Putz grila Eu acho que ele se machucou Galera Acho que ele pisou Na armadilha Que eu deixei Lá no meu acampamento Telefone Mapa Tem um computador Aqui Tem uma caixa Munição Mais munição 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 9mm É a pistola Acho que eu já devo ter Por isso que eu não posso pegar Mas se eu tenho Cadê? Ah é aqui Galera Eu posso trocar Entre uma pistola E uma pistola Sinalizadora Aqui eu posso trocar Entre a faca Uma A chave inglesa E um machado Olha aí Agora que eu estou Sacando E aqui eu tenho A escopeta 12 E esse Rifle aí Galera Bem galera E é isso O jogo é delicioso Dá vontade De continuar jogando Mas aí o vídeo Fica muito longo E aí fica péssimo Para fazer Upload A renderização Demora demais E eu não posso Então galera Aguardem aí O próximo episódio Mas para isso Eu preciso da visualização De vocês E vocês Conseguem ajudar Dando like É dando like Que a série Ganha força Então não assista Sem deixar o like Por favor Se você gostou Da série Não vai embora Assim Assistiu Gostou E vai embora Deixa o like Para dar aquela força E se inscreva No meu outro canal Do Conde Brian Um grande abraço Até a próxima Valeu Meu Deus Tchau